Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje quero te mostrar as plantas que eu tenho aqui, desse lado aqui do meu jardim da calçada. Tenho bastante variedades de plantas aqui, bastante espécies. E eu vou começar aqui pela rainha do meu jardim, que é a palmeira imperial, ou palmeira real, né? Uma palmeira de grande porte. Eu tenho essa palmeira há oito anos, né? Comprei pequenininha, era uma mudinha bem fininha. Ela não tinha nem o caule ainda. Era só a folha e a bainha da folha. E bem fininha. Paguei R$10,00 na época. Hoje ela está aqui com aproximadamente uns 15 metros de altura, né? Eu tenho essa aqui desse lado. Do lado de lá eu tenho outra, né? Que eu vou mostrar para vocês quando eu for mostrar o jardim do lado de lá. Aí essa daqui já está florida, né? Com bastante flores, né? Ela soltou, eu acho que são seis, porque tem mais um que está saindo. São seis hastes florais. É uma palmeira aí muito, muito linda. Aí aqui eu tenho a sica. Que é a sica circinalis. Também uma planta de fácil cultivo. Eu consegui essa muda, eram duas, né? Foi o Silvano que conseguiu com um amigo dele. Ele tem tanto a circinalis quanto a revoluta. Na calçada dele, né? E aí o Silvano passou. Tinha ido buscar o Kevin na escola. Passou e ele estava lá tirando. Fazendo manutenção no jardim. Tirando as mudas. Aí o Silvano perguntou o que ele ia fazer com as mudas, né? Ele disse que ia jogar fora. Aí o Silvano falou, não, então me dá umas duas aí. Aí ele trouxe essa e mais uma. Plantei. Enraizou com muita facilidade. E eu vendi uma. Fiquei com essa. Coloquei aqui na minha calçada. Está crescendo muito bem. Desenvolvendo muito bem. É uma planta aí muito bonita. Muitas pessoas chamam de palmeira. Mas é uma sica, né? Não pertence à família das palmeiras. Só é um pouco semelhante, né? Mas é uma planta muito bonita. E muito utilizada em projetos paisagísticos. Tanto essa quanto a revoluta, né? A revoluta é mais comum, né? Mais popular. Porque ela é mais compacta. Essa daqui cresce bastante, né? Ela é bem mais robusta, né? Do que a revoluta. Mas é muito bonita. Aí aqui, desse lado, eu tenho a pata de elefante, popularmente chamada de pata de elefante, por conta desse caule dilatado que ela tem, né? Que é uma reserva de água. Essa planta é nativa do México e de regiões muito secas. Então, ela reserva água aqui nessa base, né? A minha tá soltando brotinhos, olha. Só que eu vou tirar, não vou deixar os brotinhos não, porque eu não tenho espaço pra deixar crescer isso aqui, né? Mas ela solta brotinhos aqui, ó. Pra fazer muda, as pessoas às vezes cortam aqui e deixam o brotinho crescer, aí cortam aqui e plantam, né? Mas não é muito fácil de pegar, não. Eu já vi algumas pessoas dizer que corta, mas não pega, né? Que não enraiza. Mas é uma das formas de fazer muda, né? Mas o ideal mesmo é fazer a muda dela por semente, né? Quando ela se torna adulta, ela solta uma haste floral aqui, ó, no meio. Com flores brancas, muito bonitas, por sinal. E aí, a sementinha seria o ideal pra fazer mudas dela, né? O nome científico é Belcarnea recurvata. Algumas pessoas conhecem por nolina também, mais um nome popular pra ela, mas pata de elefante é o mais comum, né? Todo mundo conhece como pata de elefante. E o nome científico Belcarnea recurvata é por conta da curva que as folhas fazem, olha. Elas sobem, né? Sobem e aí pesam e descem as pontinhas, dando um efeito muito bonito nessa planta, né? Essa daqui não tá muito bonita, não, porque como a gente tava em obra aqui, a gente tava passando muito aqui, ó. E aí estrago as folhas desse lado, ó. Mas logo ela se recupera. Aí lá do outro lado, ó, eu tenho outra também. Ali, ó. E eu vou mostrar pra vocês quando eu for fazer o vídeo de lá, né? Mas a de lá tá bonita. Mas essa daqui, a pata dela tá mais bonita do que a outra. Tá bem grandona, bem vistosa. Aí aqui, eu tenho Ixoras. Galinho quebrado. Essas Ixoras, essa é a Ixora Mini. Eu que fiz as mudinhas, essa daqui é na cor laranja. Vai florir pela primeira vez, essa. Essa, essas outras aqui ainda não tem floração. Não tem nem sinal. Aqui vai demorar bastante. Não tem nem sinal de floração, não. Mas as três, fui eu que fiz. A partir de uma outra Ixora que eu tenho, que tá no canteiro do lado de lá. Eu podei e fiz, eram bastante galhos. Eu podei bem drástico a minha Ixora. Coloquei na água. Aí bastante galhinhos enraizaram. Mas quando eu passei pra terra, só esses três aqui que pegaram, né? Eu tenho dificuldade de fazer muda de planta na água por conta disso, né? Porque enraiza, mas quando eu passo pra terra, elas morrem. Aí, só essas três aqui que eu consegui. E ela vai florear agora, pela primeira vez. Bem bonitinha. Essa é na cor laranja. Aí eu tenho a vermelha também. Mas a vermelha eu nunca fiz muda, não. Aí aqui eu tenho a cascatinha, que eu coloquei aqui recentemente. Eu tenho essa espadinha aqui. Uma mini espada de São Jorge. Queimou, ó. Tá até mole aqui, ó. Queimou. Ela tava lá na garagem, na sombra. Aí eu trouxe pra cá. Coloquei essas três. Eu coloquei essa e essas duas mudas aqui de Francisco Baldi. Porque as que eu tinha aqui morreram, né? Porque tava na garagem e esse lado encostado na parede. E aí, as que estavam aqui morreram. E agora queimou. Coloquei aqui e queimou tudo, ó. Porque ficou muito tempo na sombra. Essas daqui não queimou. Essas daqui tá pegando o sol na parte da tarde agora. E essas daqui pegam o sol na parte da manhã. Então, coloquei aqui justamente por conta disso, né? Porque aqui na calçada é o único local onde pega sol em todos os lados dela, né? Tirando essa parte que queimou, né? Quando ela tiver adaptada aqui, eu acho que vai ficar muito bonito, né? Se ninguém roubar ela, né? Porque aqui na calçada é meio complicado. A gente não tem muito controle, né? Mas nunca roubaram nenhuma planta aqui na calçada, não. Acho que é porque, como é só com alambrado, né? Minha casa é tudo aberto aqui, ó. Fechada a frente só com alambrado. As pessoas ficam com receio de mexer, né? Então, ninguém nunca mexeu, não. Mas eu espero que não mexam aqui na cascatinha. Essa daqui é a Tradescantia Spadotia, né? O abacaxi tricolor. Muito bonitinho também. Só que não tá bonito, né? Mas eu acho que vai ficar lindo agora aqui. Eu espero que fique, né? E aí eu vou atualizando pra vocês o desenvolvimento delas. Mas eu acho que vai ficar bem legal aqui. Essa cascatinha. Bem bonitinha. Aí aqui, ó. Aqui eu tenho a Yucca Rostrata. Eu cortei a planta mãe. O dia que a gente fez a manutenção aqui, ó. Eu cortei a planta mãe que tava aqui, ó. Tava bem grande. Só que ela, depois que ela soltou essas mudas, a planta mãe parou de crescer, né? Porque a folha do centro aqui, ó. Ela já sai grande. Ela sai assim, ó. Já grandona. E aí tava o miolo dela, tava as folhinhas tudo pequenininha. Simplesmente parou de crescer. Aí a gente cortou a mãe e deixou as mudas. Aí depois que cortou, as mudinhas ficou até mais vistosas. Porque tava bem sufocada. E agora ficou legal, ó. Aí são três. Aí eu vou deixar assim, né? Três mudas aqui, ó. É uma planta também muito bonita. Muito fácil de cultivar. Olha a folha. Olha o detalhe. Tanto que é bonito. Tem uma coloração muito bonita essa planta, né? É bem agressiva essa pontinha aqui, ó. Espeta como se fosse um espinho. Tem que ter cuidado quando a gente passa aqui. Quando vai manusear ela, precisa de bastante cuidado. Porque ela é bem agressiva. Mas é uma planta muito ornamental, muito bonita. E é muito fácil de cultivar também, né? E a propagação também é fácil. Se eu cortasse... Se eu deixasse a mãe e cortasse as mudas, essa daqui então que tá bem lá embaixo, encostada no chão, provavelmente ela tem raiz já. Era só cortar aqui e plantar em outro vaso, né? E se não tiver raiz também, é só cortar e plantar, que ela enraiza com facilidade, né? É uma bela planta. Aí, aqui, ó. Eu tenho jasmin manga vermelho. Que é uma das minhas plantas preferidas. Eu adoro jasmin manga. Tenho quatro. Aqui no meu jardim. Esse aqui é o vermelho. Foi o único que eu comprei, né? Os outros foram galhos que eu peguei no lixo e fiz as mudas. Pega com muita facilidade. Qualquer galho desse, cortou ali, plantou. Pega com muita, mas muita facilidade mesmo. O nome científico é Plumeria rubra, né? Esse vermelho. O branco é Plumeria alba. E aí, cada cor tem uma identificação. Ele tá com dez hastes florais, né? Eu contei dez, né? O que eu consegui contar foram dez. Mas, são dez hastes florais. Ele nunca deu tanta haste floral como agora. E ele sentiu bastante, né? Porque a gente arrancou ele, né? Quem me acompanha há mais tempo, lembra? Tínhamos uma fossa séptica aqui. Aí, nós construímos outra. Desativamos a que eu tinha aqui. Em cima da fossa séptica, eu tinha uma jardineira. E esse jasmin manga estava plantado em cima da jardineira. Aí, desativamos a fossa e plantamos ele de volta aqui, né? Praticamente no mesmo lugar. Aí, ele sentiu um pouco, caiu bastante folhas. Mas, é uma planta extremamente resistente. E ele já se recuperou. Com certeza, já pegou as raízes aqui na terra. E logo vai estar abrindo as flores. Quando abrir, eu mostro pra vocês. Tem uma ali, ó. Que hoje de manhã tinha uma flor. Agora já caiu. Mas, tem essa aqui pra abrir, ó. Com certeza, abre amanhã, né? E tá cheio de hastes. Olha, muitas hastes florais. Quando ele floresce, ele se ramifica, né? Eu solto a haste floral aqui. E, normalmente, dá três galhos. Aqui vai dar um, dois. Consegui avistar dois, né? Normalmente, dá dois, três. Às vezes, dá três e morre um. Só fica dois. Mas, às vezes, dá quatro. Aqui ramificou, mas abortou a haste, ó. Aqui, ó. Eu não sei se abortou ou se ele floriu, né? Mas, aqui, ó. A haste deu aqui e ele ramificou, né? E, tem uns aqui também que deu quatro. Igual esse, ó. Tá vendo? Esse aqui deu quatro. Mas, eu não lembro a haste, ó. Deu a haste aqui, mas eu não lembro se floriu ou se abortou. Mas, é difícil ele abortar, né? Eu acho que floriu. É porque ele tá sempre florido. Aí, aqui, ramificou quatro também. Aqui também, ó. Então, assim, cada vez que ele floresce, ele se ramifica. Então, quanto mais ele floresce, mais ele floresce no ano seguinte. Porque, aí, mais galhos ele vai ter, né? E, ele tá muito bonito aqui. Apesar de ter caído bastante folhinhas, ele tá muito bonito. E, ele fica bonito até sem folha, né? Normalmente, é... Eles caem as folhas no inverno. E, quando chega a primavera, ele floresce. Mas, o meu é meio que o contrário. Ele floresce mais no outono e inverno do que na primavera. E, na primavera e verão. Tanto que, estamos no outono e ele tá cheinho de hastes florais, né? Pouquinha folha, mas cheio de haste floral. Aí, eu coloquei, né? Junto com ele, aqui, eu coloquei essa muda. Esse aqui é o branco. Aí, coloquei aqui. Nunca floriu. Eu sei que é branco, porque esse aqui é do mesmo que eu fiz. Muda e dei pro meu pai, né? Aí, ó. Do meu pai é branca. Então, esse daqui é branco. Coloquei aqui junto, por falta de espaço pra plantar, né? Mas, acho que vai dar certo os dois crescendo juntos aí, né? E, aqui, né? No pezinho da cerca, eu tenho esse canteirinho com bastante variedades. Aqui, eu tenho caninha do brejo, que é a costa dos espicatos. Eu fiz uma poda nela recente. Ela tava com... Ela tinha florido. Aí, as hastes que floriam, eu cortei, né? Agora, essas daqui ainda vão florir, né? Essa planta é bastante ornamental, muito bonita. E é medicinal também. Popularmente chamada de cano de macaco ou caninha do brejo, né? Costos espicatos. Muito utilizada pra problemas renais. Infecção urinária. Muito bom, né? Mas, é muito ornamental. Cultivo ela pelas duas razões, né? Muito bonita. A flor dela é... Ela dá uma espiga vermelha com a florzinha rosa. É muito bonita. Quando tiver com flor, eu mostro pra vocês. Mas, tem vídeo no canal mostrando ela florida. Outra que tem flores vermelhas também é a alpine. Que é essa aqui, ó. Que também não tá com flores, porque a haste que floriu eu já tirei, né? Porque ela morre, tá? Todas essas aqui, a haste que floriu morre. Aí, ela só floresce novamente nas brotações novas. Aqui, ó. Vai floreir aqui, ó. Aqui, ó. Vai sair uma haste floral aqui na pontinha. A alpine é uma planta também muito bonita, né? É uma pena não ter espaço pra cultivar cada uma delas num canteiro isolado, né? Porque aí, elas se destacariam muito. A alpine é muito bonita. É muito utilizada em projetos paisagísticos. Porque ela faz uma composição muito bonita. E faz um contraste lindo. A folhagem verde com a folha, a flor vermelha. E dura muito a floração dela. Uma planta aí bastante ornamental. Tem uma variedade dela que é variegata também. Que é muito bonita. Mas eu não tenho, não. Aí, aqui eu tenho a helicônia. A helicônia que tá crescendo muito aqui. Existem bastante variedades de helicônia. Essa minha, eu acho que é a mais simples, né? Que é essa aqui, ó. Ela é a que mais tá crescendo aqui. E que tá florindo mais, ó. Essa aqui, ó. Ela parece a helicônia-papagaio, mas não é. Ela ainda é mais simples do que a papagaio. Pera aí. Vai focar. Aí. Ela é mais simples do que a papagaio ainda. É mais pequena a flor. Mas é muito bonita também. Muito fácil de cultivar. E tá com muitas hastes, olha. Muitos caules. E eu tirei bastante já. E tem muitas flores saindo. Aí. Aqui eu tenho as canas índica. Tenho bastante variedades. Eu tenho essa daqui que é uma vermelha. Da flor pequenininha. Ela é pequenininha assim. A florzinha. Muito fácil de cultivar. E essa aqui propaga com muita facilidade por semente. Onde cai a sementinha dela, ela nasce. Essa foi a primeira que eu consegui. Essa daqui. Essa aqui eu achei no mato. A gente ia levar o Kevin pra escola. E tinha um terreno baldio. Cheio dessa planta. No meio do mato lá. Aí a gente trouxe um risominha e plantou. Agora a sementinha caiu, ela já nasce. Aqui, ó. É parecida com essa. Essa aqui é a semente da palmeira. Mas a sementinha dela é mais ou menos desse tamanho aqui. E bem pretinha. Onde caiu, nasceu. Muito fácil essa aqui, ó. Aí eu tenho também a amarela da flor grande. Que é essa aqui, né. Que é aquela da flor bem grandona. Na cor amarela. Tenho ela vermelha. Que é essa, né. E dá pra reconhecer aqui, ó. A amarela. A bordinha da folha aqui é clarinha. Tá vendo? Não tão creme. Essa é amarela. Essa aqui tem a bordinha vermelha. Tá vendo? É na cor vermelha. As duas são muito parecidas. A folha, né. É igualzinha. O porte também é igualzinho. E a floração também é do mesmo tamanho. Do mesmo formato. Só que uma é amarela. A outra é vermelha. E eu reconheço elas pela bordinha da folha. É... Eu tenho aqui também... Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho desse lado, ó. Aqui... Deixa eu ver. Essa daqui é vermelha. Eu tenho... Nossa, o tamanho dessa folha. Que linda. Aqui, ó. Eu tenho essa aqui. Que é laranja com vermelho. Ou é amarelo com vermelho. Eu nunca sei qual que é... Nunca lembro qual que é a tonalidade da cor dela. Mas ela tem a folha mais estreita. Tá vendo? Essas variedades aqui. A folha é mais estreita e a flor é menor. Mais ou menos assim. É... Laranja com vermelho. Aí eu tenho outra que é... O contrário. Vermelho com laranja. Que é essa aqui. É. Essa daqui. Tenho... Essa daqui que é a rosa. Que tava ali no cantinho. E eu quase perdi ela. Porque a... A amarela e a vermelha crescem muito rápido. Aí essa daqui tava lá no meio. Então... Ela... Tava quase morrendo. Aí eu avistei ela lá e trouxe e plantei aqui, ó. Porque aqui ela fica mais isolada. Pra eu não perder, né? Ela... Ela é pequenininha. Igual aquelas outras duas ali. A flor. Mas é muito bonita. Aí aqui eu tenho outra que o Silvano conseguiu a muda agora recente. A flor é pequenininha. Igual aquela vermelha que eu mostrei primeiro. Florzinha bem pequenininha assim, ó. E é... Amarela com vermelho. Essa aqui, ó. É... Ela já floriu, né? Aí eu cortei. E aí tá saindo esse brotinho novo. Aí ela vai florir aqui. Aqui eu tenho o lírio do brejo. Que também tava lá, é... No meio dos... Da vermelha... Da cana vermelha... Da amarela. E não tava desenvolvendo bem, né? Porque tava sufocado lá. Aí eu trouxe os risomas e coloquei aqui. Aí acho que aqui vai dar certo. Ele vai desenvolver bem. Olha. É mais... Tem mais espaço, né? Aí ele vai desenvolver bem aqui. Ele tem uma floração branca, muito perfumada. É uma das plantas mais perfumadas aqui do meu jardim. É ela. É... Já tem vídeo também mostrando ela florida. Mas quando ela florir, eu mostro pra vocês. Aqui eu tenho a estrelitia, que não tá desenvolvendo bem. Essa planta tem uma floração muito bonita, mas eu ainda não achei o local certo pra cultivar ela. Porque desde que eu coloquei ela aqui, ela não vai pra frente. Ela não se desenvolve. Ela é uma planta de sol pleno. Trouxe ela pra cá justamente porque aqui pega sol, né? Pega sol na parte da manhã. Mas mesmo assim eu não tô vendo ainda um desenvolvimento significativo. Eu fiz uma adubação nela com NPK 10-10-10 e esterco de gado recentemente. Mas também não vi resultado ainda não. Ela tá saindo essa folhinha nova aqui, ó. Mas mesmo assim tá muito devagar pra desenvolver. Vou deixar ela aqui, mas... Ainda vou insistir com ela porque é uma planta que realmente é muito bonita. Mas tá bem devagar. E pra finalizar aqui desse lado, eu tenho a pleomele. Que é a dracena... Dracena reflexa. Que essa é a variegata. Aqui do outro lado eu tenho a verde, ó. E aí tem a variegata aqui desse lado. A variegata é a mais comum. Muitas pessoas cultivam. Ela é muito utilizada em projetos paisagísticos. Ela pode atingir com muita facilidade 6 metros de altura. A minha tá com 3 metros e eu tô podando pra manter ela com 3 metros. Porque ela cresce bastante. Mas ela traz um ponto de luz pro jardim. Que fica muito bacana, né? Por ela ser bem clarinha. Ela dá um contraste muito bonito em meio às plantas verdes. Então fica muito bonito. Dá pra cultivar em vaso. Dá pra cultivar ela dentro de casa com boa luminosidade. Com bastante luminosidade, né? Fica bem legal. E ela é uma planta que aceita muito bem a poda. Você poda e ela se ramifica. E pega muito fácil. Qualquer galinho desse plantou. Ela já enraíza com bastante facilidade. Olha, eu pego um solzão muito bacana aqui, ó. E ela tá bem bonita. Então essas são as plantas que eu tenho aqui. Desse lado aqui do meu jardim. No próximo vídeo eu mostro pra vocês o outro lado aqui da minha calçada. Onde eu tenho mais algumas plantas. Ah, pra quem tá chegando agora não sabe. A minha grama é a esmeralda. Não tá bonita, né? Tá se recuperando ainda da obra. Mas essa é a grama esmeralda. Não tá bonito, não. Tá precisando cortar. Mas como estamos no outono e inverno, também não é legal cortar a grama nessa época, não. Porque ela é bem devagar pra desenvolver. Mas quando chegar a primavera vai desenvolver e vai ficar legal. Então eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.